A presidência, para o Jornal da Brasília E quando os atrapados voltam, minha meia se levanta Para ver quem é, quem é, quem é, quem é É o rei da sabedoria, ele é o pai da justiça É meu pai, Xangô, meu pai, Xangô, Xangô Abençoe os seus filhos a que ali sejam de amor Xangô, Xangô, Xangô Nos dê sua proteção, seu carinho e seu amor Nos dê sua proteção, seu carinho e seu amor Quando os atrapados voltam, minha meia se levanta Para ver quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Como é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É o rei da sabedoria, ele é o pai da justiça É meu pai, Xangô, meu pai, Xangô, meu pai, Xangô Seu amor, tudo é sua proteção, meu país é o amor Tudo é sua proteção, meu país é o amor Seu amor, a bênção em os seus livros, a vida lhe seja onde for Seu amor, tudo é sua proteção, meu país é o amor Seu amor, tudo é sua proteção, meu país é o amor Seu amor, tudo é meu, tudo é meu, tudo é que ele faz com a fé É, chegou, amor, é chegou, amor É, mas o que ele quer, mas o que ele sabe é o amor Seu amor, tudo é sua proteção, meu país é o amor Seu amor, a bênção em os seus livros, a vida lhe seja onde for Seu amor, eu destinou, mas o que ele sabe é o amor Amém. Amém. Amém.